O Norte do Brasil e o Leste do Mar Mediterrâneo, o Amazonas e o Líbano, o Ocidente e o Oriente. Todos estes polos tão distantes são conectados pela escrita do nosso convidado de hoje no Trilha de Letras, Milton Ratum, um dos mais premiados autores nacionais, um gênio da nossa literatura brasileira. Muito prazer, Milton. É com um imenso prazer que recebemos você, uma referência. E eu queria começar pelo começo. Você, filho de mãe manauara, pai libanês, culturas aparentemente tão díspares, tão distintas, o Amazonas ali ribeirinho, católico, com suas influências indígenas e o Líbano, que é um território para a maioria dos brasileiros distantes. Como você conecta esses dois mundos e como isso influencia na tua carreira, na tua escrita? É um prazer conversar com você. Muito obrigado, Eliana. Eu acho que esse ser filho de imigrantes, de pai libanês e neto de libaneses, foi muito importante na minha infância, porque eu ouvia línguas diferentes, outras línguas além do português. Meu avô e meu pai falavam árabe, entre eles, com a minha avó. A minha avó falava um pouco de francês, porque tinha estudado no liceu francês, no Líbano. Eu ouvia também a língua indígena, em Angatu, das pessoas que trabalhavam, das mulheres, sobretudo. E isso foi muito rico, eu acho, para a minha infância, para a minha formação. Porque você já tem contato com uma alteridade, com um diferente, já na sua infância. Então, você começa, vamos dizer, a desmontar certos clichês, estereótipos sobre o oriental, entre aspas, sabe? Sobre o indígena, sabe? Sobre essas categorizações que, às vezes, são muito nocivas, às vezes. Os rótulos, né? Os rótulos, as classificações. Uma vez, nos Estados Unidos, na biblioteca, lá em Washington, eles colocaram um cartaz. Quando eu fui lançar o primeiro livro, o primeiro romance, o Relato de Serto Oriente, The Lebanese Brazilian Writer, quer dizer, o escritor líbano, libanês brasileiro. Aí eu disse, pode tirar esse cartaz. Isso não faz nenhum sentido no Brasil. Eu não sou um escritor libanês brasileiro. Eu sou um escritor brasileiro e isso basta. Então, essa ideia de classificar, de você colocar um rótulo para você se definir como isso ou aquilo, não é muito legal, porque nós temos que ter essa abertura para uma humanidade que é maior do que essas classificações. É um GPS que aprisiona. Exatamente. Não é? Então, essa infância foi cheia de, vamos dizer, de vibração e de entrelaçamento de culturas. De repente, eu descubro que depois, isso foi um pouco, um pouco não, bem depois, que a parteira, quando eu nasci, a minha mãe, a Maria de Jesus, que era uma mulher negra altíssima, muito alta, eu não entendia. Eu queria saber de onde ela tinha vindo. Porque não há muitos negros em Manaus como há em Belém, que há muitos quilombos e, enfim, no Pará tem uma presença muito forte de descendentes de escravizados. Mas em Manaus e no Amazonas, menos. E aí eu descobri, e ela me disse, ah, não, meu avô era barbadiano. Aí eu também não sabia. Aí depois, quando eu fui ler, pesquisar, eu descobri que houve uma tragédia chamada Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que foi construída no início do século XX, entre o final do século XIX, que era uma dessas loucuras, alucinações da ocupação da Amazônia, na época da borracha. E muitos trabalhadores, operários, vieram de barbados. E quando isso acabou, muitos barbadianos voltaram e outros ficaram em Manaus. E aí ela era já descendente dessa história trágica, né? Trágica da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que matou muita gente, muitas pessoas, pobres, claro, naquela época. Então, esse movimento migratório, esse movimento humano, por conta das mazelas, já estava na sua vida desde muito cedo, né? Sim, porque eu entendi, eu dizia, bom, por que que esses libaneses... No Brasil, há, vamos dizer, entre 8 e 10 milhões de brasileiros de origem síria, libanesa, árabe, de modo geral. Mas por que que esses imigrantes foram para Manaus? Por que que meu avô paterno foi para o Acre em 1904? Em 1904, de Beirute, Recife, Belém, Manaus, Amazonas, sobe o Amazonas, Purus, até chegar... Que mapa-mundo, né? Essa loucura toda. Porque era muito pobre no Líbano e eles ouviram falar da borracha, do boom da borracha, que foi, que realmente impulsionou a indústria europeia e americana, né? O látex dessa árvore da Amazônia, né? Que foi uma árvore que gerou riquezas no mundo industrial, europeu e norte-americano e muita miséria na Amazônia. Quer dizer, houve uma opulência das cidades, das metrópoles, Manaus e Belém, mas os seringueiros mesmo eram muito pobres. Como sempre, foi uma riqueza, né? Para os de fora, ou para uma elite. Estrativista, né? Um estrativismo. Algo predatório. Exatamente. Como o ciclo do ouro, né? No Brasil. Do açúcar. Do açúcar. Tanto que o Euclides tem aquela famosa frase, o Euclides da Cunha. O seringueiro é um homem que trabalha para se escravizar. É uma frase forte e é verdade. Então, vamos falar agora um pouco desses livros e as adaptações para o audiovisual. Dois Irmãos. Você se envolve quando são adaptados? Você faz consultoria? Como é olhar esta outra obra para além do livro? Eu não me envolvo muito, sabe? Helena, eu fiz um... Eu escrevi os livros e eles filmam, eles fazem adaptação. Eu dei toda a liberdade para todos os cineastas e roteiristas. Tem uma querida amiga, Maria Camargo, daqui do Rio de Janeiro. Eu acho que ela trabalhou em todos os roteiros dos meus filmes. Em quase todos. E ela... Enfim, eu apenas lia o que ela escrevia e sempre foi muito bonito. Ela conhece muito a minha obra. A tua trilogia tem um personagem central? Aliás, vamos falar depois... Vou te perguntar sobre o terceiro, né? Porque temos o primeiro e o segundo. É. Mas tem um personagem central que ele também se move, né? Ele está em Brasília, é de São Paulo, tem em Brasília, vai para Brasília, fala sobre ditadura militar no Brasil. O que a gente pode esperar desse terceiro? Ele vai mudar de território de novo ou não? E sobre esse período da ditadura, né? Sim. Esse período retratado em que a gente passou agora, muito recentemente, uma fase em que uma boa parcela da população meio que negou, né? Nega que tenha havido ou que tenha havido da forma como é retratada por muitas obras. Como será essa terceira obra da tua trilogia e como essa memória da ditadura é para você? E o que você diria a essas pessoas que negam? Olha, as pessoas que negam, eu diria, leiam livros, bons livros. Porque quem acha que a terra é redonda, é plana, né? Ou que não acredita na vacina, é muito fácil dizer que não houve ditadura, que não houve nada, né? Que o Brasil sempre foi um longo, passou por um longo período de calmaria, né? Desde sempre. Então, essas pessoas eu acho que, eu até evito, sabe, conversar porque me faz mal. Assim, eu não tenho mais paciência para tentar convencer certas pessoas, sabe, que negam a história, que negam, vamos dizer, as tragédias da história. E a ditadura foi uma tragédia, que matou muita gente, torturou milhares de pessoas e criou. E foi péssimo em todos os sentidos, até no sentido econômico. Porque essas pessoas não dizem que no final da ditadura a inflação estava nas alturas, nas nuvens, certo? E elas precisam saber disso também, né? Dos casos de corrupção. De 85, 86, final dos anos 80. Isso, no começo dos anos 80 começou a inflação. E, bom, e a censura e tudo mais, né? Então, já nem me importo em... Porque não dá para convencer, sabe, esse tipo de cabeça. Porque não há diálogo também, certo? Sobre o livro, eu acho que o terceiro volume, que se arrasta já há alguns anos, é totalmente diferente dos dois. Porque é a voz de uma mulher que aparece. Eu acho que estava com saudade do meu primeiro romance, o Relato de um Certo Oriente, que é narrado por uma mulher, uma voz feminina. E esse último também tem uma voz feminina que é muito presente. E que é uma outra... Conta uma outra história também, né? Entre eles, entre o filho, o Martim, enfim, a mãe. Quer dizer, há toda aí uma história também, uma história, vamos dizer, política. Uma história subjetiva da perda, de várias perdas. E uma história também política, né? É um livro que eu demorei porque houve muita... Houve a pandemia, houve a pandemia política também, esse horror do qual nós nos livramos, né? De quatro anos, né? Que foi um retrocesso enorme em todos os aspectos, todos. E teve a pandemia também, né? Isso nos tocou profundamente. Para quem escreve, para qualquer pessoa, na verdade. Sobretudo para as pessoas mais humildes, pobres, porque essas sim são as que sofrem muito. Pois é, eu sempre digo que as pessoas mais pobres estão na vanguarda do problema, né? Sempre. Os problemas aparecem primeiro. Sempre. E de forma mais aguda para essas pessoas. Sempre. Eu nem posso me lamentar, nem reclamar. Porque quando eu vejo, acompanho a vida lá em São Paulo, das mulheres da periferia, que acordam às quatro e meia, cinco da manhã para ir trabalhar e voltam à noite, no fim da tarde, à noite, eu acho que a gente não pode se lamentar, sabe? E o quanto há de você, do Milton Ratum, no Martin e nessa trama, aí tão bem urdida? Essa é uma boa pergunta. Porque eu acho que essa trilogia, os dois primeiros volumes, eu acho que são meus livros mais autobiográficos. É onde há mais de mim no narrador e nos amigos dele e nas amigas também, nas personagens masculinas e femininas. Nos outros, muito pouco ou muito menos. Talvez no Cinzas do Norte, né? Aquele, um dos personagens tem alguma coisa de mim. Mas nesse não, nesse eu acho que eu me dividi muitos e, claro, inventei muitas coisas, né? E minha vida está um pouco, segue um pouco a vida do Martin, que é um dos narradores principais. Porque eu morei em Brasília, ainda garoto, sozinho. Eu nem morei com meu pai, ele morou com o pai, né? E eu estudei nesse colégio onde ele estudou, que foi fechado por aquele ditador horrendo, sanguinário, Médici. Eu senti a solidão que ele sentiu. Então tem muito de você, né? É, mas a minha mãe não me abandonou. E esse é o drama moral dele. Essa é a questão para ele. A questão para ele não é política. A dos amigos, sim, que é uma luta ali política. A dele é outra. Ele não é um cara politizado. E eu quis trabalhar com essa formação, sabe? Como que esses jovens se formam moralmente, intelectualmente, do ponto de vista sentimental, afetivo, né? Como que eles crescem, como eles passam, vamos dizer, da ingenuidade de uma juventude ainda, de uma primeira juventude, a uma vida mais, a maturidade. E é esse processo, essa passagem da ingenuidade à consciência do mundo, que, vamos dizer, que eu quis centrar, focar o romance. Que é o romance de formação, vamos dizer assim, clássico, né? Em que você estuda a passagem que é fundamental na sua vida, né? Quando que você deixa de ser, vamos dizer, uma pessoa ingênua ou não liga muito para o que está acontecendo à sua volta, para o momento em que você tem consciência de si mesmo e do mundo. Quanto se dá esse clique? Exatamente. E esse clique deu 300 páginas. Para falar do clique, eu escrevi o Ponto de Fuga, que é já essa passagem, nessa segunda fase da vida, em que eles já procuram um sentido para o que eles querem fazer. Já são universitários, já são... Aí já surgem questões daquela época, que é também da nossa época, da minha geração, questão de sexualidade, o racismo está aí, porque há personagens negros, tanto o Lázaro, do primeiro volume, que é um menino da periferia de Brasília, de Ceilândia. Ele não é da classe média, da elite, do plano piloto. E eu quis fazer isso, porque eu conheci Ceilândia também, quando ela surgiu. Então, segura um pouquinho, vamos falar sobre o jovem já, já. Claro. Vamos dar uma pequena pausa para o Dando a Letra, e a gente já volta com Milton Ratum. Com uma linguagem crua e direta, Giovanni Martins aborda, em via ápia, seu primeiro romance, temas como a desigualdade social e a falta de perspectiva da juventude negra em decorrência da violência policial. Na narrativa sobre cinco jovens da periferia do Rio de Janeiro, vamos perceber como a instalação da unidade de polícia pacificadora, o PP, na Rocinha, vai mudar totalmente a vida desses jovens. Na narrativa, é perceptível a preocupação do autor em criar personagens reais, falhos e humanos, em que, apesar de viverem um contexto de violência, eles conseguem manter a esperança em dias melhores. Estamos de volta com Milton Ratum, e agora vamos falar sobre jovens. Seu livro, seus livros, você tem indicações para o vestibular, vestibular de 2024, tem uns clubes de leitura, você está aqui na cidade do Rio de Janeiro, convidado por um clube de leitura, e isso é muito importante para os novos leitores. Como você encara essa nova geração que te lê uma literatura nascida há três décadas, há três décadas que você nos encanta aí com suas escritas? Bom, eu acho importante, aliás, agradeço o convite do Clube de Leitura do CCBB, do Centro Cultural Banco do Brasil. Eu acho uma ótima ideia conversar com os leitores. Eu sempre, pois é, há 30 anos, há mais de 30 anos que eu converso com jovens. Eu era um jovem quando publico, mais ou menos, eu já tinha, não era tão jovem, eu já tinha 36 anos quando publiquei o primeiro romance. Mas eu sempre conversei com jovens de escolas, vamos dizer, do ensino médio, ou jovens universitários, e até mesmo professores. E eu acho que a literatura é um diálogo com o outro, né? O meu romance mais lido é o Dois Irmãos, como você falou, está nos vestibulares e tal. E tem um lado psicológico ali da trama entre os gêmeos e a mãe, e que desperta muita atenção de psicólogos, psicólogas e psicanalistas, né? E sempre vem uma pergunta pessoal também por trás do... E uma coisa que eu sempre falo para os jovens é para não confundir o autor ou a autora com o narrador ou com o narrador. Há uma distância entre esse que está narrando e você que está escrevendo. Queria voltar lá naquela nossa questão do início, que você falou sobre identidade e sobre pertencimento. A gente é inescapável. A gente está num momento de mundo com conflitos muito agudos, muito sérios. E eu queria saber de você, que descende de libaneses, que descende do mundo árabe, como você encara essa questão? E se isso, de alguma forma, você pensa em transformar isso em escrita, em literatura? Você fala do conflito? Sim, do conflito, Palestina e Israel. Olha, há muitos ensaios belíssimos sobre esse conflito. Inclusive, eu indicaria, como estou indicando aos amigos e amigas que estão lendo e estão achando uma maravilha, um livro de uma escritora chilena chamada Lina Meruani. Ela escreveu um livro belíssimo chamado Tornar-se Palestina, que foi publicado por uma editora, uma ótima editora de Belo Horizonte, a Relicário. Esse é um livro fundamental, que é uma confissão, mas também tem história, tem um lado pessoal, tem a primeira viagem dela para visitar os avós, a família dos descendentes, porque o Chile tem a maior comunidade palestina fora do Oriente Médio. Então, tem que ler, tem que ler esse livro da Lina Meruani, tem que ler um livro do grande autor palestino, um dos maiores intelectuais do século. São questões complexas. São complexas. O Eduardo Said, ele tem um livro chamado A Questão Palestina. Sim. Tem que ler esse livro para você entender, ou A Limpeza Étnica da Palestina, de um judeu, um historiador judeu chamado Ilan Pappé. Sim. São livros que nos ajudam a entender, porque se você começar a fazer análise a partir de um ato horrendo, que é, aquilo foi um ato violento, você não entende o histórico. E quando você não entende o processo histórico, você simplifica. Sim. E aí começam os slogans, começam, vamos dizer, as agressões. Então, você tem que entender como surgiu. O que motivou aquilo? O que motivou? Milton, ficaria com você aqui para sempre, conversando sobre muita coisa. Mas eu queria que você lesse para a gente um trecho escolhido por você, do seu livro, para que a gente escutasse a sua voz na sua obra. Também sonhei mais uma vez com você. Não foi um sonho sereno, num lago imenso, e sim um dos pesadelos nas noites na capital. Você, outras mães e Diná apareciam juntas num protesto contra o fechamento da escola onde estudei. Quando ia te abraçar, soldados do exército reprimiram o protesto e as pessoas sumiram numa poeira cinzenta. E você também sumiu. Não me machucaram quando fui detido em março de 68. Mas os pesadelos, a violência e tudo o que vem acontecendo na vida de muitas pessoas dão a Brasília um sentimento de destruição e morte que nem sequer os palácios, a catedral, as cúpulas do congresso e todas as curvas dessa arquitetura conseguem dissipar. Pois então, para terminar, já que é um programa sobre literatura, processo de criação. Como você escreve? De manhã, de tarde, de noite? Como você cria? Qual é o seu método, se é que existe? Eu começo, eu trabalho algumas horas de manhã e o resto do dia eu faço outras coisas. Mas a minha atividade, isso eu faço todos os dias. Eu gosto de escrever de manhã. Mas eu gosto mais de ler. Eu sou um leitor mais disciplinado, vamos dizer assim. E eu acho que daqui a pouco, daqui a algum tempo, eu só vou ler. Não vou mais escrever. Oh, mas por quê? Eu estou velho, já não consigo... Não, você entra numa coisa dessa, de 800 páginas, e você... Eu demorei 10 anos. E eu acho que eu tenho fôlego para escrever alguns contos ou textos mais curtos. Mas não me aventuro mais num romance de 300 páginas. Eu prefiro... Há uma entrega ali, né? É muito tempo, e eu sou muito lento, né? Por natureza, não sei se natureza amazônica ou biológica, Mas eu... A minha velocidade é da canoa remando num lago amazônico. E tenho a convicção de que eu não preciso publicar muito, sabe? Você não precisa publicar muito. Há grandes escritores que publicaram um livro ou dois. Então, e há um excesso de livros, não é? Não é tão sobre a quantidade, né? Mas sobre a densidade de cada obra. Eu acho que é isso. No fundo, é você escrever, conseguir expressar, encontrar o tom e o estilo, Enfim, o ritmo de uma linguagem que expressa uma verdade que é muito profunda, né? Que geralmente tem a ver com a nossa vida. Que você tenta transcender através da linguagem. Ela... Literatura nunca é uma cópia, né? Nunca é um retrato. Ela é uma... Eu dou, às vezes, um exemplo, quando você coloca um objeto, né? Vamos dizer, na água. Esse fenômeno de refração, né? Você coloca um, vamos dizer, um bambu dentro da água. E o bambu é a realidade e a refração é a literatura. Quer dizer, é o que causa esse desvio, né? Mas você sempre paga um dízimo ao real quando você escreve. Ninguém escreve do nada. Isso também é um mito. Ah, não há essa coisa, ah, eu não preciso. Não, você tem que viver e ler, porque você escreve a partir da vida e da leitura. Milton, foi incrível a nossa conversa. Pessoal, chegamos ao fim da nossa entrevista com o Milton Atum. Passo rápido, mas semana que vem tem mais. Boa semana para vocês, boas leituras. E lembre-se, trilha, o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil. E lembre-se, por favor, que vai passar aqui na TV Brasil. E lembre-se, trilha, o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto